meu deus Fala galera e bem-vindos ao Crosstor Mais o vídeo é bom galera nesse vídeo aqui está fazendo mais um episódio na série de Factions e nesse episódio aqui nós vamos estar invadindo as bases não sei se nós vamos invadir duas nesse episódio ou uma não sei, não sei que esse episódio vai ser invadindo um base então deixa eu virar minha câmera aqui rapidão, rapidão sem perder tempo droga, se virar a câmera vira em minha área e eu vou estar fazendo esse invasão com o Portinho deixa eu estar falando tudo aqui rapidão pronto, deixa eu dar home aqui uma invasão aqui tem aqui a base do do moleque não sei de quem é já tá dando tepia certo aqui rapidão aqui mano não tem claim claim aqui e os itens do baú é bem bosta tá ligado? que eu já vi tá bem bosta então vamos tá explodindo vamos tá explodindo não tem nada nos baú beleza mano eu vou acabar morrendo na moral ficou escuro eu vou explodir de pouquinho mano você tá comendo cápia aqui calma aí mano deixa eu ver se o kit tá comendo cápia aqui tá comendo cápia aqui já não não eu vou morrer eu tô sem armadura meu deus eu tô sem armadura mano calma aí deixa eu tá pegando armadura no meu barrabal aqui pronto explodiu mano vou tá explodindo mais essa porra aqui é aí vamos explodir e é isso aí e é nóis que se foda vou tá comendo a outra cara e eu vou explodir demais e que se foda caralho cara caralho mano caralho mano nossa não tô enxergando nada velho meu brilho tá baixo deixa eu tá explodindo esse aqui vai também não explode uma picareta se eu tivesse picareta eu ia roubar mano tá botando fogo pra dominar ou não dá não dá pra botar fogo não dá pronto essa aqui já foi explodida mano não tem nem pra onde ir então vamos tá indo lá na outra lá na outra eu volto pronto mano tamo aqui e vamos explodir essa outra base também não sei de quem é sei que eu vou explodir essa porra não me explodir não tô nem aí que se foda de quem for só que vou explodir essa porra e normal também não tem nada ai ai não morri não morri e ficou escuro explodir esse aqui acabou explodiu explodiu não ficou na o que que tinha na próxima nada não tinha nada não então mano o vídeo foi esse né invadindo duas bases aí espero que você não gostar que vai gostar desse like aí beleza então é nóis se você não está inscrito no canal se inscreve estamos bem pertinho dos 900 subs então comenta aí o que você achou é nóis valeu falou e fui tchau